sobre um acontecimento que mudou a história do mundo. O texto todos conhecem, eu não vou ler na íntegra, eu vou mencionar Atos dos Apóstolos capítulo 9 do versículo 1 a 9. Atos 9 de 1 a 9. Você marca aí, dobra esta página, ao chegar em casa você vai reler, porque eu vou apenas fazer menção do fato, da história, do que aconteceu. Nesse capítulo e nesses nove versículos, e você pode inclusive, da sequência, ler a visita de Ananias, vai até o 19, narra, é narrada, a história, olha que bom botar uma televisão aqui agora, eu não tinha visto, parabéns aí, quem fez isso, não é? Agora eu não preciso ler lá, está aqui, está tudo escrito aqui, direitinho. Não tinha visto, não? Pois bem, aqui está a narrativa da conversão de quem? De quem? De Saulo de Taço, o apóstolo Paulo. Quem era essa pessoa? Saulo era um religioso, um homem direito, um homem zeloso pela sua religião. Eu tenho que dizer isso, porque quando a pessoa não conhece bem, por exemplo, quem está lendo Deuteronômio, hoje nós lemos exatamente algumas coisas, lá no capítulo 20, 21, 22 de Deuteronômio, daquelas leis drásticas. A lei do apedrejamento. Ah, se viesse para cá essa lei, ia diminuir muito a população da terra. Lá está escrito o seguinte, quem roubava era apedrejado. Quem mentia, o filho, eu estava lendo lá hoje, muito pesado. A lei de Moisés era uma lei dura demais. Por exemplo, eu acho que, graças a Deus, nós que estamos na igreja, nós que servimos a Deus, nós não temos problemas com os nossos filhos. Se tem, Deus vai dar vitória. Mas lá tem uma lei, que dizia o seguinte, se houver um filho que não obedeça ao pai, daqueles que chamam o pai de idiota, de atrasado, não é? Tem? Antiquado. E chegar um ponto do pai perceber que aquele moço não quer mudar se o pai levasse aquele filho e apresentasse as autoridades religiosas da época, vocês sabem o que ia acontecer com aquele moço? Seria apedrejado. Porque não honrou o pai e a mãe. Graças a Deus que essas leis não existem mais. Era uma lei para uma nação. nós estamos agora na dispensação da graça e do Espírito Santo. Se a pessoa não resolver com amor, com a pregação do Evangelho, com a graça do Espírito Santo, não tem outra solução. Evidentemente, que a Bíblia diz que o filho que não honra o pai e a mãe não terá seus dias prolongados na face da terra. É o mandamento que tem promessa. Quem honra o pai e a mãe, o bom filho, a boa filha, será abençoada com longevidade. Amém, Jesus? É Bíblia. Então, por que que eu estou mencionando? Porque Saulo de Tarso, ele defendia isso, que a lei tinha que ser cumprida, tinha que ser obedecida, que ninguém podia quebrar a lei. Aí chega lá o Jesus de Nazaré, que o Saulo nem conheceu, mas ele ouviu as histórias, pregando tudo diferente, falando do amor. Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus disse, está escrito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, se alguém bater no teu rosto, oferece o outro lado. Se alguém quiser fazer você caminhar uma milha, vai com ele duas. Você sabe o que que Jesus quis ensinar com isso? Nós estamos vivendo uma época que ou a pessoa faz isso de acordo com o que Jesus ensinou, ou ela vai ter consequências gravíssimas, porque nós estamos num mundo violento. e a única maneira de você acalmar o violento é com a palavra de paz. A palavra branda diz a Bíblia faz o que? Acalma o furor. Mas a palavra áspera suscita ira. De vez em quando tem pessoas morrendo sem necessidade. Nós estamos, eu acabei de falar, num mundo violento. Se alguém botar arma em você para te assaltar, diga para a pessoa que Deus te abençoe. Peça até desculpa. Desculpa porque eu estou com pouco dinheiro hoje. Um dia nós fomos assaltados aqui na igreja, arma na cabeça, e eu fiquei na, aliás, fomos duas vezes, na maior tranquilidade. Vocês sabem até que eu falei para o rapaz na hora dele ir embora? Digo, irmão, deixa eu dar uma olhada pelo menos, mais ou menos, quanto você está levando, porque nós temos o seguro. Para o seguro cobrir. E até o seguro cobriu. o inimigo, que é o inimigo, que é o que Jesus mandou, que graça tem, que vantagem tem em amar o próximo, o irmão, a irmã. Como é fácil amar quem ama a gente, né? É fácil amar os amigos, gente que nos trata bem, gente que nos desrespeita, agora, você tem que amar aquele que te chama de semvergonha, de ladrão, de falso profeta, de, vai daí, tem que amar. Paulo estava na lei, ele, para ele, tanto é que quando o Estevão foi preso, primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão foi preso, quem é que concordou na morte de Estevão? Saulo. É bom a gente quando lê a Bíblia procurar entender, diz lá que as vestes dos que apedrejavam Estevão foram colocadas nas mãos de Paulo, de Saulo. O que era isso? Porque para o judeu, tocar num cadáver, a pessoa se tornava imunda. Se ela fosse, se a sua roupa fosse suja de sangue, ela estava imunda e a roupa estava imunda. Então, quando eles iam apedrejar alguém, eles tiravam a maior parte da roupa, ficavam de trajes menores, para apedrejar, para que o sangue não sujasse a sua roupa. Então, Paulo é que ficou cuidando das roupas dos apedrejadores de Santo Estevão. E qual foi o crime de Estevão? Crer em Jesus como seu Salvador. Pregar o amor. Tanto é que a pregação que ele fez diante do Sinédrio calou todo mundo. Era um conhecedor da Bíblia. Então, meus irmãos, o Saulo era tão duro na sua posição religiosa, ele era aquele religioso fariseu zeloso. Quando a gente fala de fariseu, até já virou um adjetivo pejorativo. Quando alguém quer se referir a um cristão que se mete demais na vida dos outros, que fala mal das pessoas, aquele é um fariseu. mas não é isso. O fariseu não era isso. Jesus usou aquela parábola do fariseu e do publicano para mostrar que diante de Deus ninguém pode se vangloriar. Porque os fariseus se vangloriavam. Como eles eram grandes conhecedores da Bíblia. Eles zelavam pela lei. E Paulo diz depois de convertido eu era fariseu zeloso. quem são hoje os fariseus do judaísmo? Aqueles judeus ortodoxos quem já foi lá em Jerusalém é comum principalmente no dia do sábado a pessoa encontra aqueles grupos aquele calor de 40 graus 44 graus e eles com aquele capote comprido aquela roupa preta o chapelão preto indo para a sinagoga. Aqueles são os fariseus que até hoje guardam a lei. Estão esperando o Messias o Messias já veio e eles não encontraram com o Messias. Pois bem irmãos Paulo era praticamente inatingível pelo evangelho quem poderia pregar o evangelho para Paulo ou Saulo se ele era perseguidor da igreja ele foi lá com os sacerdotes pegou uma carta uma autorização para prender todos os crentes judeus e foi para a Síria hoje eu mencionei isso não é permitido nenhuma autoridade de um país ir a um outro país para prender alguém lá na fronteira Brasil Paraguai Brasil Bolívia Brasil Colômbia Brasil Argentina tem várias cidades que a divisa é uma rua você está do lado de cá Brasil atravessou ali aquele marco é Paraguai ou é Argentina ou é Colômbia ou é Bolívia se uma autoridade daqui ou de lá estiver perseguindo alguém para prender a hora que o sujeito passa do outro lado da fronteira a meio metro ele pode parar e ficar olhando e acontece isso ficar rindo às vezes do policial e o policial não pode estender a mão lá do outro lado e trazer ele para cá não é permitido o máximo que pode é a embaixada brasileira se tem naquela cidade uma embaixada fazer um pedido para que aquela pessoa seja presa e repatriada e isso não acontece num mês nem em dois às vezes às vezes demora um ano para uma pessoa ser trazida para o país de origem quando ela é presa no exterior agora vejam senhores a autoridade que Paulo possuía e que o judaísmo tinha naquela tinha naquela época os sacerdotes deram carta para Saulo ir a Damasco capital da Síria outro país prender ele chegaria lá em Damasco iria na sinagoga e conversaria com o chefe da sinagoga tem aí algum judeu que mudou de lado que agora é seguidor do Nazareno ah tem tem vários me dá o nome e endereço porque eu estou aqui com um grupo de policiais para prendê-lo olha a autoridade que este homem tinha então vocês sabem o que aconteceu Deus percebeu Deus viu Deus conhece o coração Deus sabe que aquele era um homem dedicado ele estava sinceramente errado tem muitas pessoas que estão no erro mas com toda sinceridade tem aqueles que não querem nada nem com Deus nem com o diabo nem com coisa nenhuma mas existem pessoas que dentro da sua sinceridade elas acham que estão servindo a Deus e Paulo diz isso na sua carta que ele pensava estar servindo a Deus quando perseguia os cristãos está fazendo uma boa obra matando esses hereges que estão contaminando a religião verdadeira o judaísmo tirando o judeu de guardar o sábado de guardar a lei as ruas as luas novas de parar de levar cordeiro para ser queimado agora é tudo no sangue de Jesus que é isso o nazareno morreu só que ele tinha ressuscitado e Paulo não sabia porque os sacerdotes enganaram o povo os sacerdotes quando Jesus ressuscitou os soldados foram correndo lá dizer para o sacerdote olha nós estávamos lá guardando a sepultura e chegaram dois anjos resplandecentes nós caímos por terra e eles abriram a sepultura e o nazareno ressuscitou ele ressuscitou ele está vivo ele saiu andando e os sacerdotes subornaram aquele soldado dizendo olha vocês vão dizer outra história vocês vão dizer que vocês dormiram e alguém deve ter ido lá e roubado o corpo dele para dizer que ressuscitou então Paulo acreditava nisso pois bem irmãos então o Espírito Santo resolveu agir fazer uma conexão direta quando Saulo estava a 15 quilômetros mais ou menos de Damasco com seus soldados cai do céu uma luz sobre ele como se fosse um relâmpago e um barulho que todos ouviram mas ele entendeu quando ele cai por terra uma voz fala com ele audivelmente Saulo porque me persegues e ele pergunta quem é Senhor eu sou Jesus o Nazareno eu sou Jesus o Nazareno a quem persegues você veja quando o Espírito Santo age numa vida como a coisa acontece rápida imediatamente ele diz Senhor que queres que eu faça já era outra pessoa vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus Senhor o que é que eu tenho que fazer te levanta entra na cidade lá na rua chamada direita lá na casa do fulano de tal lá vão te dizer o que você tem que fazer e aí o Espírito Santo já avisou os outros também olha está chegando aí o Saulo cuidem dele pois bem irmãos que queres que eu faça aí Saulo vai lá para aquela casa cego aquela luz aquele brilho tão grande daquela luz mexeu com a sua retina e ele ficou três dias sem enxergar e orando e jejuando por que orando e jejuando eu volto a repetir o Saulo era um homem temente a Deus o Saulo era religioso o Saulo era praticante das escrituras só que ele não conhecia a verdade e agora ele conheceu então para ele naquele momento Jesus já era senhor da sua vida e ele chega lá e fica orando o Espírito Santo fala para Ananias que era um discípulo de Jesus que morava lá um daqueles que poderia ter sido preso por ele por Saulo Ananias vai lá na rua direita tudo isso aqui está escrito vai lá Ananias e tem lá um homem orando vai lá impor as mãos sobre ele e o homem chama-se Saulo de Tarso irmãos Ananias levou um susto olha aqui o que Ananias o senhor disse para ele Ananias vai a rua chamada direita na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tarso pois ele está orando e ele viu numa visão entrar um homem chamado Ananias impor as mãos para que recuperasse as vistas versículo 12 agora veja lá o susto do Ananias Ananias respondeu meu senhor de muitos eu tenho ouvido a respeito deste homem quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui está com autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome o Ananias já conhecia a fama do Saulo ele está vindo para cá para nos prender e olha o que o Espírito Santo fala para o Ananias o senhor lhe disse vai porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel e eu lhe mostrarei quanto é importante sofrer pelo meu nome digam glória a Jesus por esse motivo é que as vezes aquelas pessoas e eu conheço muitas e muitas que estão enfronhada na macumba na feitiçaria quando se convertem e eu tenho um amigo que já foi deputado federal já foi secretário de governo na Bahia o Átila Brandão escritor evangélico tem uma grande igreja em Salvador tem uma outra grande igreja em Brasília eu o conheço há mais de 25 anos e o testemunho dele é assim algo parecido com o de Saulo não que ele fosse perseguidor de igreja mas ele era macumbeiro famoso ele diz no seu testemunho de muitas pessoas que foram mortas em acidentes provocados pelos guias a pedido dele e uma certa noite ele foi lá na reunião que ele sempre ia e ele era médio auditivo ele ouvia as vozes que falavam com ele e de repente estando lá ele ouviu uma voz diferente que ele nunca tinha ouvido aquela voz disse pra ele Atila saia imediatamente daqui ele percebeu na voz autoridade e amor ele não reconheceu como sendo de nenhum dos seus guias e ele sentiu que ele tinha que sair quando ele entrou no carro o demônio entrou junto com ele e ao chegar na sua casa já de madrugada casa grande mansão conhecia a casa dele quando ele entrou meus irmãos o diabo começou a derrubar tudo derrubar louça das prateleiras panela voar pra todo lado e ele correu pro quarto apavorado e aí ele descobriu uma coisa que ele não sabia ainda ele encontra a esposa dele orando ao lado da cama e pedindo o senhor tem misericórdia do meu marido que ele possa te conhecer como salvador ela tinha se convertido e ele não sabia ela estava orando por ele e o espírito santo foi buscá-lo lá dentro do terreiro lá dentro e quando ele viu aí ele pediu misericórdia minha mulher o que é que está acontecendo e ela sai lá está aquela quebradeira aquela coisa voando pra tudo e ela foi lá e disse em nome de Jesus demônio vou embora da minha casa vocês não tem mais lugar aqui não e naquele dia ele se converteu e a família foi liberta pela graça do senhor e hoje ele é um grande pregador do evangelho ele era um homem mau não naquilo que ele acreditava ele era sincero ele pensava que aqueles guias eram deuses meus irmãos quando o espírito santo toca no coração de alguém é algo tremendo e maravilhoso você não se converteu porque alguém pregou pra você e convenceu o seu intelecto ninguém convence ninguém neste mundo de nada pelo contrário a gente fica com raiva quando alguém quer nos convencer de algo que nós não aceitamos eu sempre brinco é que nem você pegar um torcedor do pai Sandu botar dentro de um quarto lá junto com o do Remo e diz olha tenta aí um ganhar o outro pode sair briga pode sair paulada e cada um de lá sai mais torcedor do seu time do que era antes é verdade é verdade ninguém convence não agora quando o Espírito Santo entrou na vida de Saulo aquele Saulo perseguidor Saulo que odiava os crentes Saulo que concordou na morte de Estevão Saulo que ia levar aqueles crentes lá da Síria de Damasco pra Jerusalém muitos com certeza seriam apedrejados ele agora pergunta pra Jesus que queres que eu faça e vocês sabem o que aconteceu? Ananias orou por ele ele recuperou a visão e naquele mesmo dia ele foi batizado e ele já não voltou mais pra Jerusalém os soldados do templo voltaram ele já ficou ali no meio dos crentes de Damasco e você encontra em seguida Saulo pregando em Damasco ele como era um grande conhecedor da Bíblia do Velho Testamento como ele era muito conhecido dos judeus como perseguidor da igreja quando ele chegava na sinagoga todo mundo reverenciava chegou o Saulo e dava a palavra pra ele e o que que ele fazia? dava o seu testemunho contava o que Jesus de Nazaré tinha feito por ele mostrava para os judeus de acordo com o seu conhecimento bíblico que aquele Jesus de Nazaré que foi ungido com o Espírito Santo e poder e fez milagres e andou fazendo o bem porque Deus estava com ele ele é o Messias o Jesus Nazareno é o Messias ele foi morto mas ele ressuscitou ele falou comigo na estrada de Damasco a coisa ficou tão forte irmãos que em poucos dias estava acontecendo uma revolução espiritual em Damasco nas sinagogas os judeus começaram se converter e as autoridades judaicas aí já tramaram matar Saulo ele foi batizado lá por Ananias já começou a pregar e eles o tentaram matar que ele teve que fugir da cidade desceram ele num cesto amarrado por cordas por cima do muro vocês sabem quantos anos demorou para o Saulo chegar em Jerusalém para conhecer os apóstolos 15 está ali ele já saiu para o campo missionário ele foi lá para a terra dele Taço pregar o evangelho aí a igreja o enviou Barnabé para ir buscar e ele começou as viagens missionárias o Espírito Santo quando toca numa pessoa é para fazer mudança por isso que ele tocou em mim e tocou em você e tocou em todos nós que estamos aqui foi por isso agora você sabe qual é a grande artimanha do inimigo hoje 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 o diabo não está afim de matar crente não aqui pelo menos lá na Síria sim lá naquele exército maluco dos islamitas estão degolando estão fuzilando pastores da quadrangular três foram mortos na Turquia alguns anos atrás pastores jovens com 24 25 anos mas aqui no Brasil na América o diabo está usando outro argumento ao invés de perseguição ele está procurando entrar no meio dos crentes e dizer não exagera muito não olha exagera não você já é salvo e é o diabo já me perdeu o dia que eu me converti o diabo te perdeu o dia que você se converteu o seu nome foi apagado do livro do inferno e foi escrito no livro da vida o livro do cordeiro e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus ele sabe disso ele sabe que já perdeu você que já me perdeu então o que ele quer fazer agora que a gente pare não exagera não exagera você pode ser um bom crente em casa eu confesso para você eu não conheço eu não conheço um bom crente em casa que quando a bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união a bíblia diz que todos nós devemos nos reunir a bíblia ensina que é agradável que os irmãos se unam a igreja tem que praticar a coenomia isto é aquele ato de unidade de irmão em Cristo isolado aqueles irmãos que tem televisão que assistem é uma das coisas que eu gosto de ver em televisão é a África aquelas e de vez em quando você vê lá os leões querendo caçar búfalo um leão não pega um búfalo cara a cara mas nunca agora o que que eles fazem eles procuram isolar os mais fracos do grupo e quando eles encontram um sozinho aí eles fazem a festa aí tem churrasco naquele dia para os leões por quê? porque aquele animal o animal não tem inteligência ele tem instinto se eles entendessem que permanecendo juntos nenhum deles pereceria eles nunca iam se separar mas de vez em quando o espírito do medo separa um ou outro para ser abatido pois olha quanto mais você estiver na presença de Deus no meio dos irmãos orando buscando vivendo o cristianismo mais forte você fica e você resiste o diabo e ele foge de você a autoridade de Deus está na sua vida Saulo se converteu vou repetir é diferente o Saulo de Tarso para aquela época ele tinha uma grande diferença da maioria de nós a maioria quando veio para a igreja ele não sabia nada o Saulo era professor de Bíblia era professor da Bíblia ele foi ensinado por Gamaliel o maior sábio da época então o que faltava para ele só uma coisa crer que Jesus era o Cristo só e isso o Espírito Santo revelou para ele e no outro dia ele já era um pregador poderoso e no outro dia ele já estava ganhando almas e no outro dia na outra semana ele já estava sendo perseguido e foi o apóstolo mais perseguido da igreja porque foi aquele que mais implantou igrejas que mais abriu igrejas nos países que não tinha naquela época nas cidades que não tinha igreja Saulo foi um missionário na expressão real da palavra que coisa maravilhosa coisa maravilhosa o testemunho daquele homem que em dado momento da sua vida ele disse para mim viver é Cristo morrer é lucro eu até estou dividido disse Paulo entre uma coisa e outra mas se por amor a voz eu devo ficar vivo ficarei mas sabendo dizer a ele que para mim morrer é melhor e ele não morreu velho não ele foi decapitado lá em Roma com mais ou menos 60 anos de idade 60 65 anos João o apóstolo viveu 120 anos foi o único dos apóstolos que não foi martirizado então eu quero nesta noite de missões dizer o seguinte o apóstolo Paulo é uma referência de missionário que pagou o preço que foi onde era preciso ir teve a visão do mundo perdido e só uma coisa irmãos nós fomos chamados para ser representantes de Jesus de Jesus aqui Paulo não era apóstolo ele mesmo disse eu não sou apóstolo nem mereço ser chamado porque eu não conheci Jesus eu não convivi com Jesus eu fui como que enxertado como nós o senhor nos chamou nós estamos aqui e eu quero dizer para todos os irmãos e irmãs todos nós podemos fazer a obra que Paulo fez respeitando as proporções evidentemente mas cada um de nós foi chamado para semear a palavra nunca você vai converter uma pessoa a primeira vez que eu falei isso aqui acho que alguns ficaram escandalizados quando eu disse que eu prego o evangelho há 56 anos comecei com 16 e que eu nunca converti ninguém a primeira vez que eu falei sem explicar eu vi que teve gente que ficou olhando que negócio o senhor perdeu 56 anos da sua vida nunca você vai converter ninguém você vai pregar a palavra de Deus é o Espírito Santo às vezes o cantor a cantora o líder de louvor está cantando aqui na igreja e uma palavra uma frase um pensamento entra no coração da pessoa e a pessoa aceita Jesus como salvador às vezes a pessoa ouve uma música no rádio uma música evangélica e é tocada nós temos um pastor nosso que ele estava para morrer na cadeia pastor Luiz hoje ele é superintendente de uma região em Ananindeua um homem trabalhador no reino um dos investigadores foi correndo na casa dele e disse para a esposa dele vai lá na delegacia porque seu marido não vai amanhecer vivo ele está todo quebrado e eles vão deixar ele morrer e ela foi e pelo fato dela ter ido ter visto ele daquele jeito aí eles mandaram cuidar dele e tal ele pelo menos não morreu aí ele contando para a gente como é que ele se converteu a cadeia que ele estava aí lá de Anandeua era perto de uma igreja e toda manhã seis horas tinha uma oração naquela igreja e ele disse que ele acordou ele até me mencionou o canto que eu não estou lembrado alguém cantando um hino um canto com louvor a Jesus e a pessoa não era lá essa coisa como cantou não não tinha som não tinha era a pessoa cantando lá entre sete ou oito e ele disse que na hora que a pessoa começou cantar ele sentiu algo entrar dentro dele e naquele dia ele tornou-se uma nova criatura em Cristo Jesus é o Espírito Santo é o Espírito Santo os primeiros coportores essa é uma frase que talvez muitos não conhecem quem era o coportor eram pessoas que lá naquele tempo que não tinha caminhão não tinha ônibus não tinha automóvel e eu conheci o filho de um desses que escreveu até um livro cidadão morava em Minas Gerais e ele tinha uma tropa de mulas e burros era um inglês tinha vindo para o Brasil trabalhando nas minas de ouro de Sabará depois ele saiu e tornou-se um coportor isso é um distribuidor de bíblia vendedor de bíblia não tinha bíblia no Brasil naquela época as bíblias vinham da Inglaterra bíblias feitas em Portugal com o português de Portugal e aquele homem ia lá em Vitória quando estava para chegar às bíblias com trinta burros e mulas ele mais um auxiliar e vocês sabem que a carga normal de um animal desse é 120 quilos então tinha o caçoar que eles chamam de colocar aquele arreio com o lugar de contrabalancear o peso e ele saía de lá então com três mil e tantos quilos de bíblia centenas milhares de bíblia ele contando a história numa época que não tinha evangélicos no Brasil 1870 por aí tinha lá uma igreja ou outra tradicional mas muito raramente e ele chegava numa cidadezinha daquelas para pernoitar começava a cantar na praça reunia algumas pessoas e ele vendia uma bíblia trocava por um quilo de torcinho por dois litros de feijão e seguia a sua viagem quando ele chegava lá perto da terra dele já tinha negociado quase todas as bíblias em alguns lugares depois que ele saía o padre da cidade ficava sabendo batia o sino convocava o povo e dizia tragam esses livros para a gente queimar alguns traziam a maioria escondia e ele conta o outro ano quando ele fazia o mesmo percurso vocês sabem o que aconteceu ele encontrou vários convertidos que nunca tinham entrado numa igreja evangélica a pessoa só em ler a bíblia tinha aceito Jesus como seu salvador tinha mudado tinha deixado de ser idólatra já era um crente só faltava igreja e aí ele já vinha fazendo o culto com aqueles irmãos e convidando outros e o reino de Deus marcha então a nossa função é fazer aquilo que Paulo fez pregar o evangelho importa que o evangelho seja pregado importa que a palavra seja anunciada e quando a palavra é anunciada os resultados aparecem aí entra aquela pergunta forte de Paulo como crerão se não ouvirem como é que alguém vai crer se não ler se não ouvir se não souber nada em alguns casos o Espírito Santo faz a ligação direta o caso de Paulo tem um livro de uma jovem islamita toda a família islamita ela era paralítica e vocês sabem quem apareceu para ela de madrugada no seu quarto Jesus Cristo ela filha de gente rica duas babás para cuidar dela e ela estava eu lembrei disso agora acho que o nome do livro é véu rasgado se não me engano é isso aí parece que é esse o nome do livro e aparece Jesus e ela já tinha lido no livro no Alcorão no livro de Maomé tem o nome de Jesus profeta Jesus de Nazaré tem e Jesus chega e diz para ela eu vim curar você e deu e deu para ela o livro o capítulo e o versículo do Alcorão onde mencionava o nome dele eu sou o profeta mas eu sou o filho de Deus vocês estão enganados a meu respeito eu sou o Messias e ele ensinou ela sabe orar qual oração ela nunca tinha ouvido o pai nosso ele repetiu e ela gravou e não esqueceu mais e ele disse agora eu vou curar você pôs a mão sobre ela e foi embora sumiu olha o rebuliço na família no outro dia quando a moça sai caminhando no quarto caminhando curada não precisava mais de babar e aí ela vai contar para a família dar o testemunho o irmão mais velho disse você sabe que eu tenho o direito de matar você eu tenho o direito na lei do 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 é permitido que o pai ou o irmão mais velho mate qualquer pessoa da família que abandone a fé concluindo aquela jovem milionária o pai dono de de petróleo do rico tinha tudo ela foi morar lá numa missão evangélica trabalhando lavando roupa lavando louça cozinhando junto com os missionários e tornou-se uma grande pregadora da palavra de Deus o espírito santo faz isso faz ele usa pessoas mas em alguns casos como de saulo e como dessa moça que eu estou mencionando jesus ele fez a conexão direta ele viu que o evangelho não ia chegar nunca naquela moça e ele precisava dela como precisava de saulo ele é pra mim um vaso escolhido eu vou mostrar pra ele como é sublime sofrer pelo meu nome a igreja vamos estar mais ligados deixa o espírito santo falar mais ao nosso coração e eu sei que nós vamos fazer uma revolução espiritual na cidade na família onde você está porque o povo está querendo Deus o povo está procurando Deus ontem o pastor Luiz pregou aqui e ele mencionou um fato que muitos sabem nem todos talvez o povo da índia é tão carente de Deus que eles têm trezentos e sessenta e poucos milhões de deuses milhões que já conseguiram catalogar é quase que um Deus para cada quatro habitantes mas se a gente olhar no Brasil esse número não é tão grande não mas cada dia do ano tem um Deus é o dia do santo fulano do santo beltrano e aí misturaram também os da macumba a conceição que é emanjar e misturaram os Exus que são os Orixás que eles dizem também que é Jesus Cristo e misturou tudo quando nós sabemos que há um só Deus Pai, Filho e Espírito Santo um só Salvador Jesus Cristo e é nele que nós temos a vida eterna e este nome está colocado acima de todos os nomes e é diante dele que todo joelho vai se dobrar um dia vai ser emocionante você vê o Buda com aquela barrigona dele né ajoelhar diante de Jesus ele é o Senhor você vê o Maomé não é que estão salvos vão ter que reconhecer Lucifer vai ter que se ajoelhar diante de Jesus e diz ele é o Senhor todo joelho se dobrará e eu quero concluir dizendo o seguinte quando Deus quer ninguém segura eu vi um testemunho verdadeiro de um pastor de Minas Gerais aquele pastor tinha um orfanato e eu conheço um pouquinho a luta de quem tem orfanato é pela fé é pela fé e muitos dias eles lutiam o que comer e Deus mandava mas teve uma madrugada que não tinha nada para o café da manhã para mais de 100 crianças e ele estava orando quando foi lá para as 6 da manhã o telefone tocou e uma pessoa se apresentou e disse você é o pastor fulano de tal do orfanato pastor não você é do orfanato tal sou olha que carro que vocês tem aí eu tenho uma Kombi então tira os assentos e vem aqui no endereço tal que eu tenho a doação de alimento para vocês passou na hora Deus respondeu pegou a Kombi tirou os bancos deixou só a Kombi o banco do motorista e foi embora chegou lá buzinou abriram era um depósito de um supermercado tudo muito grande e o homem disse pode pegar o que o senhor quiser enche até onde der a sua Kombi e aquele homem trabalhou algumas horas duas horas botando charque botando óleo açúcar feijão arroz café e biscoito até encher até o teto debaixo do banco do motorista fechou a Kombi e ele disse para o camarada o senhor quero lhe agradecer agora eu gostaria de saber como é que o senhor soube que hoje nós não tínhamos o que comer lá quem lhe disse aí ele já sabia que era pastor o senhor quer saber mesmo acho que é melhor o senhor ir embora sem saber não mas eu gosto de dar testemunho o cara disse olha o meu guia o meu eixo me disse ontem à noite que era para mim mandar esse negócio para esse orfanato e eu tenho que obedecer então a primeira coisa que veio na cabeça do pastor descarregar tudo devolver primeira coisa quando ele pensou isso o espírito santo disse para ele até o diabo tem que me obedecer até satanás tem que me obedecer então igreja nós servimos a um Deus forte grande poderoso maravilhoso pai da eternidade príncipe da paz rei dos reis senhor dos senhores chega de reclamar por nada vamos proclamar a vitória de Jesus na vida de todos nós e vamos ganhar toda a nossa família e toda Belém para Jesus Cristo vamos ficar em pé vamos aplaudir ao rei Jesus Jesus e